Nessa aula de hoje eu quero mostrar para vocês estrutura para fazer atendimentos com empresas. Se você trabalha na área do desenvolvimento humano, deseja levar o seu negócio também para poder atender empresas, desenvolvendo as pessoas da empresa, essa aula aqui pode te ajudar. Tema importante, todo CNPJ é feito de pessoas. Se você transforma pessoas dentro de uma empresa, você consequentemente transforma o resultado daquela empresa. Se as pessoas que estão dentro daquela empresa estão com desafios, sejam emocionais, comportamentais, consequentemente elas vão levar esses desafios para dentro da empresa. Então por isso é sim muito possível, você que trabalha na área do desenvolvimento humano, deseja crescer um negócio de desenvolvimento humano, também pode escolher esse nicho empresarial. Então eu quero trazer clareza sobre atendimento com empresas. Sejam muito bem-vindos vocês que são parceiros de missão, que já fazem parte do Instituto Romani. Para você conseguir atender empresas, vai facilitar se você pensar, olha, qual o meu nicho de empresas que eu desejo começar ajudando. Depois você pode até ampliar para qualquer tipo de empresa, mas eu começaria pensando em um tipo de empresa. Exemplo, você vai atender principalmente pequenas e médias empresas? Você vai atender escritórios de contabilidade? Você vai atender, talvez, médicos, profissionais liberais que sejam médicos e tenham até cinco colaboradores? Você tem que definir qual vai ser o seu público ideal, porque vai facilitar e potencializar muito a sua comunicação para trazer bons resultados para aquele tipo de público. O que isso significa na prática? Ao invés de você procurar todas as empresas, você pode, exemplo, começar se especializando com um escritório de contabilidade e ajudar eles a desenvolver as pessoas ali. E você, ao ligar para um escritório de contabilidade, você pode usar argumentos como, olha, e falar o nome do concorrente. Seu concorrente está olhando aqui com a gente e se você não fechar, eu vou fechar com ele. Isso se torna um argumento extremamente forte. Olha, nós somos especializados em trabalhar a parte de desenvolvimento de pessoas em escritórios de contabilidade. Isso faz a pessoa ver muito mais valor no seu trabalho. Eu dei o exemplo de escritório de contabilidade, mas você pode ir para diferentes áreas. Vamos supor que seja para dentistas, para clínicas de dentistas. Pode ser que você vai trabalhar especificamente com restaurantes e assim por diante. Quando você define um segmento para você atuar, isso faz você ganhar força na sua comunicação para poder ofertar para aquele tipo de segmento dentro de um mercado. Agora, dá para fazer empresas no geral? Dá, só que você vai ter uma concorrência maior e aquele cara que está sendo nichado tende a levar o cliente se ele falar mais de acordo com aquele tipo de cliente. Vou dar um exemplo. Se chega alguém para um contador e fala que é especializado na área de contabilidade, aquilo vai soar como música nos ouvidos para ele. Agora, se chega outro e fala em empresas no geral, é legal, mas o outro é mais legal. Então, agora, imaginando que você vai começar a trabalhar na área do agronegócio, você vai se especializar em emprestar consultorias de desenvolvimento de colaboradores na área do agronegócio. Um exemplo de nicho de mercado que tem muito potencial de crescimento. Inclusive, se você olhar aí no Brasil, o agronegócio é uma das coisas que mais movimenta o PIB da economia brasileira. Então, imaginando que você definiu o mercado de atuação, onde você pode começar a captar clientes para esse mercado de atuação? No próprio Google. Se você digitar no Google, empresas de agronegócio, põe da região tal, você vai ver que tem várias empresas listadas no Google. Tem um sisteminha que se chama Phantom Buster, que você consegue, inclusive, extrair os dados daqueles contatos para poder falar com quem provavelmente são as pessoas por trás daquela empresa. E lembrando de uma coisa, seja cada vez mais, tenha empatia pelo outro. Antes, imagina que você deseja prospectar clientes de empresas. Não faz isso de forma aleatória, não. Faz o seguinte, entenda o mercado daquela empresa, entra no site daquela empresa, entenda o que aquela empresa faz, entenda quais são os donos da empresa. Se você ligar para a empresa, imaginando que o dono da empresa se chame Paulo, você vai ligar na empresa e falar, olha, sou especializado, imagina o que você é do agronegócio. Nós somos uma empresa de consultoria especializada para a área do agronegócio. Queria falar com o Paulo. O Paulo está por aí? Olha, é completamente diferente. As pessoas podem, ah, a secretária atendeu, ah, o Paulo não está por aqui não. Ah, que hora que eu consigo marcar uma reunião com o Paulo? Eu tenho uma coisa que eu acredito que ele vai gostar muito. Percebe que você pode ir atrás, ou seja, conversar com quem é o maior tomador de decisão, se você busca se importar minimamente para entender quem são os sócios daquela empresa, quem são os proprietários. E às vezes você encontra isso no site da empresa, buscando quem somos nós, quem somos nós, você já encontra lá quem são os principais sócios da empresa. É fácil, muito mais fácil do que você imagina. Outro exemplo, você pode entrar no registro.br, ou busca por CNPJ e ver qual o nome de pessoa física que aquele CNPJ está cadastrado, que de repente você encontra o nome do dono daquela empresa para prospectar de forma muito mais personalizada, falando com a pessoa que de fato é o tomador de decisão. E esse é um mercado extremamente abundante, porque é um mercado gigantesco. No Brasil tem... Nossa, tem empresa pra caramba. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Quantos CNPJs existem no Brasil? Vamos ver aqui, ó. No Brasil, só no primeiro... Só no primeira parte de 2022, só na primeira parte, abriu mais de 1 milhão e 300 CNPJs. Se for ver aqui, empresas ativas no Brasil, são quase 20 milhões de empresas ativas. É claro que a maioria é pequena empresa, microempresa, mas são quase 20 milhões de empresas que existem no Brasil. E se você pegar ali... Tem empresa? Tem colaborador. Se você... Se a pessoa tem caixa pra pagar um colaborador, ela provavelmente tem caixa pra pagar o seu trabalho se você mostrar que aquilo vai trazer retorno pra pessoa. Então você tem que ter isso muito em mente. Como o meu trabalho pode fazer com que aquela empresa consiga fazer mais dinheiro, colocar mais dinheiro no caixa? E aí você pode fazer isso mostrando pesquisas, mostrando como o ambiente dos colaboradores, eles estarem mais felizes. Pode fazer com que a empresa consiga bater metas mais fácil. mostrar como estratégias pra criação de metas pode fazer com que seja possível alcançar a meta. Você pode fazer provocações que vai ajudar a pessoa a olhar pro negócio e falar caramba, isso daqui pode impactar o meu negócio e fazer a diferença. Desde... Se você tem experiência já em alguma área financeira, desde ajudar a empresa a organizar o fluxo de caixa dela, você pode mudar o jogo dela. Vamos lá. Vamos supor... Não, eu trabalho só no desenvolvimento humano. Como eu posso criar um programa de acompanhamento com empresas que vai ser relevante? Deixa eu abrir aqui. Vou abrir um arquiteto do Word, que aí fica mais fácil de vocês visualizarem. Imagina o seguinte. Eu posso prestar um trabalho junto à empresa onde eu vou fazer um programa de desenvolvimento de colaboradores. Eu posso usar o argumento. Empresas são resultados... Empresas... Vou colocar aqui. Toda empresa é resultado de pessoas. O que isso significa na prática? Toda empresa é resultado de pessoas. Significa que se você desenvolve pessoas, você desenvolve empresas. Deixa eu colocar a letra que eu geralmente uso. Beleza. Toda empresa é resultado de pessoas. Desen... Vamos colocar... Opa! Desenvolva pessoas. Desenvolva... Vou colocar... Cresça sua empresa. Um exemplo de argumento. E aí você pode fazer... Como isso pode ajudar no desenvolvimento da sua empresa? Análise comportamental. Isso é um exemplo. Vou colocar aqui um exemplo de ferramenta que você pode trabalhar. Falar, olha, no pacote, imaginando aqui o seguinte. Você vai vender acompanhamento de... Vou colocar aqui... Você pode vender imersões. Você pode vender acompanhamento mensal. Você pode vender de várias formas. Vamos dar um exemplo aqui. Primeiro, os tipos de vendas. Você pode vender imersões. Imersões. O que é isso? Exemplo, três dias. É conteúdo com... Início, meio e fim. Exemplo. Você pode vender uma imersão. E vender essa imersão para a empresa e custa um preço X. Exemplo, que a sua imersão custa 15 mil reais. Isso são preços de mercado. Sua imersão de três dias, 15 mil reais. Aí, um exemplo. Você pode colocar o preço que você achar que você se sente confortável para dar esse treinamento. Não é uma palestra. É um treinamento. Então, isso tem muito valor. Para a pessoa sair de lá, é muito melhor do que entrou. Aí, você pode fazer o seguinte. Você pode também vender consultoria mensal. Onde, todo mês, você vai ter um encontro presencial por mês. E, vou colocar grupo de WhatsApp. Exemplo, que possa ter. É... Com coordenação. Exemplo. Do grupo lá. Que você pode colocar alguém da sua equipe. Ou alguma coisa para disponibilizar os materiais daquela consultoria mensal. Tarefas. Você pode, dentro dessa consultoria mensal, entregar tarefas a serem feitas. E aí, o que você pode fazer? Nessa consultoria mensal, você pode cobrar. Vou colocar 2.500 reais por mês. Para você acompanhar aquela empresa. Então, todo mês, você vem e dá um treinamento aqui. Vou colocar de 4 a 6 horas. Todo mês, você dá um treinamento de 4 a 6 horas. Pode ser, tanto online, quanto presencial. Então, isso daqui faz muita diferença. Então, imaginando... Oi, Lorena. Aqui, ó. Entregar tarefas que devem ser feitas. Um encontro presencial por mês. E grupo de WhatsApp com coordenação. Ah, eu não quero pôr o grupo. Tira o grupo, não tem problema. Entregar tarefas a serem feitas, tanto online quanto presencial. acompanhamento mensal. E aí, o que você pode fazer nesses acompanhamentos? Como você pode entregar algo de valor para essas empresas? Você pode fazer análise comportamental, mostrando que os perfis de comportamento, o que significa cada perfil, como cada colaborador lida com as situações. Tudo isso conta muito para o desenvolvimento daquele negócio. Então, um exemplo de um dos encontros pode ser sobre análise comportamental. Outro encontro, cultura organizacional, que tem a ver com valores. Você ajudar a pessoa a entender os valores, a missão da empresa. Isso aqui é autoconhecimento. Como você faz isso? Você pergunta o que são princípios que norteiam a visão da empresa de vocês. E aqui colocar visão também. O que são princípios que norteiam a visão de vocês? O que as pessoas aqui têm que acreditar para estarem aqui trabalhando com vocês? Você fazer perguntas como essas podem nortear os valores e mostrar como aqueles valores são conduzidos na prática. Entenda o seguinte. Fazer essa consultoria não é somente falar quais são os valores. A pessoa falou, não, você vai perguntar para a pessoa, como eu posso, opa, mas dá para me ouvir. Como eu posso fazer esses valores serem vividos na prática? Em outras palavras, você vai transformar algo intangível em algo tangível. Vamos supor que a pessoa fala, um dos valores da nossa organização é o senso de dono. Então, o que significa senso de dono na prática? O que uma pessoa tem que fazer para ela ter senso de dono? Fazer uma pergunta como essa pode ajudar a pessoa a perceber que ela tem senso de dono. Continuando, pisando no acelerador aqui. Cultura organizacional, isso daqui é muito relevante. Cultura organizacional, o que é cultura organizacional? Cultura organizacional tem a ver com visão, missão e valores na prática. Não o que está escrito na parede, mas o que está na prática. Vou te dar um exemplo aqui. O que são valores? Ah, tem empresa, tem o valor de senso de dono. O que é senso de dono na prática? É gerenciar custos. Não desperdiçar, não gastar mais o que é necessário. É otimizar os custos e a cabeça de dono para uma pessoa. Para outra pessoa, cabeça de dono pode ser, olha, ser proativo. Para outra pessoa, cabeça de dono pode ser gostar do que faz e assim por diante. Então, não é só ter cabeça de dono escrito. Você tem que escrever o que isso significa na prática, no dia a dia dentro da empresa. Qual é o significado de viver esses valores dentro da empresa no dia a dia? Isso é um ponto. Segundo ponto, missão. Missão é imaginando que a sua empresa e todas as empresas do seu segmento deixassem de existir, o como o mundo seria pior. Então, qual a sua missão com o seu negócio? Exemplo que a pessoa tem uma empresa que faça fabrica mouses. O que você pode fazer? Se não existisse mouses no mundo, então qual que é a sua missão? Levar acessibilidade para as pessoas e casas. Um exemplo, que a empresa de mouse pode fazer isso. Percebe que é o que ela está construindo todo dia. E qual que é a visão? Onde ela quer chegar? Onde ela quer chegar? O que ela quer construir? Entregou? Então, isso é importante também. A visão é onde a empresa deseja chegar. Você pode trabalhar em um encontro falando sobre isso com as pessoas e ajudando a construir isso na prática dentro da empresa. Aí você pode fazer também um encontro falando só sobre comunicação. Falando sobre comunicação, fazendo exercícios para as pessoas aprenderem a se comunicar melhor. Pode colocar delegação de tarefas, coisas desse tipo. Isso aqui, um dos maiores problemas em toda a empresa é falha de comunicação. A pessoa imagina uma coisa, o outro entende outra coisa. Então, o que é a comunicação? A comunicação, imagina, se eu chego para a pessoa e falo Olha, vai lá e compra uma garrafinha dessa. Aí a pessoa vai e compra a garrafa, mas ela compra a garrafa de outra cor. E aí eu fico, cara, mas você não sabia que era para comprar daquela... Uai, mas eu não sabia que tinha comprado... E aí vai gerando problema. Então, conseguir melhorar a comunicação dentro de uma empresa aumenta a produtividade, aumenta a forma como os colaboradores conseguem se ajudar, aumenta o crescimento do negócio. Delegação de tarefas, para quando que é essa tarefa? Como que é para ser feito? Quem é o dono da tarefa? Entender mais sobre isso. Feedback, nesse encontro dá para falar sobre feedback. Entender e aprender a receber feedbacks, dar feedbacks. Isso aqui é um exemplo. Então, cultura organizacional, análise comportamental, entender mais sobre dar e receber feedbacks. Você pode fazer junto com a equipe aqui, exercícios de ressignificação, junto com o grupo. Exemplo, jardim de folhas. Você pode fazer exercícios de visualizações que ajudam a pessoa a se conectar mais com a essência dela, porque se a pessoa está feliz, se ela ressignifica trauma, se a pessoa está bem emocionalmente, ela se sente mais valorizada. São exemplos. Pegou aqui? Vamos lá. Aqui, exercício de ressignificação. Exemplo, fazer o jardim de folhas com todos. Fazer um processo de ressignificação com todos. Isso é muito legal. Você pode fazer uma ferramenta que eu ensino também. Essa ferramenta é bem relevante. Eu falei dela na mentoria Prime recentemente. É a ferramenta Sol e Chuva. E isso daqui é exclusivo para membros do Instituto Romani. Isso daqui eu falei no Prime, estou trazendo para a plataforma, que é uma ferramenta muito legal, que você pode basicamente entender quais são os pontos fortes da empresa, as coisas que a empresa está fazendo bem, quais são as coisas que a empresa precisa melhorar, o que está dando errado, e ver o que pode ser feito a partir daquilo ali. Você pode ter encontros, fazer o que eu chamo ciclo da vida, só que você vai fazer o ciclo da vida da empresa. As pessoas desenharem como foi o dia que elas entraram na empresa, como foi os melhores momentos dela dentro da empresa, como foi os piores momentos dela dentro da empresa. Aqui, eu estou dando exemplo, ciclo da vida, é um exemplo de exercício a ser feito. Então, olha que legal, aqui já tem uma, duas, três encontros, quatro encontros, cinco encontros, seis encontros. E aqui, o exercício de ressignificação, você pode falar aqui sobre crenças, sobre crenças do acreditar das pessoas. Sol e chuva, ciclo da vida da empresa. Você pode fazer, nesse treinamento também, aqui eu estou dando várias ideias para vocês, o exercício de subindo a montanha, junto com a equipe. Você pode entender quais são os sonhos de cada colaborador. Cada um falar quais são os seus sonhos. Você pode implementar o que eu chamo de notinhas transformacionais. O que são as notinhas transformacionais? Inclusive, no Instituto Romano nós temos, que é basicamente uma notinha que quando alguém reconhece, vê alguma coisa que o outro fez de bom, ele vai lá, escreve e entrega para a pessoa. É um reconhecimento. E todos os colaboradores podem entregar para todos os colaboradores. É uma forma de reconhecer o outro. E cerca ali uma vez a cada dois meses, a gente faz um encontro e celebra, vendo quem são as pessoas que receberam mais notinhas. Isso é para aumentar o engajamento. Eu dei o exemplo de várias estratégias que podem ser feitas aqui. Você pode conversar com eles e preparar um encontro falando mais sobre vendas. Você pode fazer um encontro... Em um encontro você pode falar sobre vendas, aquisição de clientes, E você pode fazer sobre retenção de clientes. Você pode falar sobre branding. Você pode falar sobre... Aqui ó, vendas, aquisição... Vendas está dentro de aquisição de clientes, né? Vou até tirar a palavra vendas aqui, porque seria dentro de aquisição de clientes, a pessoa aprende vendas. Mas vou deixar separado, porque uma coisa é, como eu vendo? O outro é a parte de marketing. Porque é o que me leva até a área para eu vender. O outro é, como que da área eu chute para o gol, para fazer o gol. Da área para o gol é vendas. Agora, até chegar na área, eu preciso de marketing, aquisição de clientes para levar as pessoas para a área. Retenção de clientes, branding. Aqui, até colocar marketing. Aqui, retenção. Eu estou dando ideias de temas que são relevantes para quase todo o negócio. Eu posso falar sobre processos, cultura, coisas que eu já falei ali em cima, inclusive, porque eu mostrei até ferramentas para vocês fazerem. Processos, cultura. Posso falar sobre relacionamento interpessoal dentro da empresa. Tudo isso faz diferença. Tudo isso são pontos a se levar de forma relevante dentro de empresas, de organizações. Pessoal, anotem isso que eu coloquei. Por quê? Porque a ideia é que dentro da plataforma do Instituto Romano, você possa estudar mais sobre tudo isso. Dentro da plataforma do Instituto Romano, eu falo estratégias, desde estratégias que têm a ver com aquisição de clientes, desde estratégias que têm a ver com desenvolvimento da comunicação, de construção de marca, de marketing. E são coisas que você aprendendo, você pode usar e pode colocar em um processo de consultoria com você. Isso é bem relevante. Então, lembre-se disso. Inspira conhecimento e expira atitude. Inspira conhecimento e expira atitude. Eu não sei por que saiu aqui a câmera. Deixa eu ver se eu consigo ligar ela aqui. Para eu aparecer na tela. Deixa eu ver se eu consigo fazer eu aparecer na tela. Desafios acontecem ao vivo. Minha aquisição de clientes, marketing, branding, relacionamento interpessoal, cultura, processo, expira conhecimento e expira atitude. Desde que começou a aula, já estou anotando alguns dos macetes, pois eu adoro esses engajamentos organizados. Muito bom. Eu vou deixar na tela só o negócio, sem eu aparecer. Mas, pessoal, eu quero trazer essas ideias aqui para que vocês possam utilizar na empresa de vocês. Eu vou recapitular um pouquinho para ficar mais fácil. Ó, percebe? Eu falei sobre modelos. Você pode vender imersões. O que nas imersões você vai fazer? Você vai abordar todos os pilares centrais, os temas principais dentro da imersão. E a imersão pode ser feita de forma online. Online você pode fazer e vender essas imersões para a empresa. E aí você vende um pacote. E o que eu sugiro? Eu sugiro você pensar principalmente em empresas que tenham mais de cinco colaboradores. Pode ser que tenha menos? Pode. Mas se a pessoa tem menos de cinco colaboradores, é difícil dela ter condição caixa para poder investir nos treinamentos com você. Eu recomendo você procurar empresas que tenham mais de cinco colaboradores. E também eu recomendo você pensar qual o meu nicho. Você quer pegar empresas que tenham mais de cem? Então é completamente diferente treinar uma equipe de cem colaboradores de uma equipe de vinte colaboradores. Então se você vai falar com pequenas, microempresas, é diferente de você falar com médias empresas, com grandes empresas. São diferentes. Essas são questões diferentes. E aí E aí E aí E aí E aí